E aí rapaziada, vou fazer um videozinho do CCE aí, MDX88, custei achar, som difícil, primeiro som que eu tive, liguei as caixas do Shake Set nele, porque o Shake deu proteção e eu mandei arrumar, vamos ver né, se vai custar barato ou caro, daí eu arrumo, até que sem, aqui o CCE é sem RMS só, e empurra dois alto-falante de 15, não dá toda aquela potência né, mas até que toca bem, vou botar uma musiquinha pra vocês aí. Música Ele prefere se arrepender Mas faço-se esconder do que esclare o coração Não liga da saudade, mas explota a solidão Corpo de um risco E a bicha é linda mais linda E outra vez já era dia E o sol brilha e convida pra noite Se não fosse uma sensação Proibida de ontem Fique até o lado Então é isso aí, rapaziada As caixinhas de 6x7 CCA empurra bem até Dá pra escutar bem Valeu, rapaziada